A primeira pessoa no helicóptero com o Maikão, dá muito medo, cara. Deixa eu ver. Ei, eu tô de copulante, meu filho deus. É o Maikão. E eu tô na janela. Como que pega o bagulho? H. H. Eita porra! Ó a piada. Não, não, não. Não, Maikão. Não! É horrível. Eu tô caindo aí. Porra! Porra! Caralho. Tu me matou um rosto. Eu? Me matou, cara. Da onde? Eu tô matando os caras. Tu me matou, velho? Apareceu ali. Não, apareceu de história e matou um inimigo. Ah, tá. Menor que eu morri. Socorro. Porra! Maikão! Me atropelou! Eu vi. Ah, não. Vocês ficam brincando. Ah, vai tomar, não. Ah, vai. Nossa, que bom. Ai, caiu na água. Ah, vai tomar. Hahahaha 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 Muito bom Michael Hahahaha Não foguei demais aí Hahahaha 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 Agora ele conseguiu AHHH Hahahaha CARALHO Quero c**da aqui Não Nossa Hahahaha 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 Eu nunca ganho nada Me da puta rosta O que? Como tu se matou? Aonde? Eu que me matei, tu que me bombardeou, cuzão Bombardei, eu to com missile aqui To com missile que me bombardeando Tá carona do Maikão, tá carona do Maikão Valeu, falou Maikão, o Maikão quer carona Você quer carona do Maikão então Agora sim O Maikão tá na merda mesmo Nem carro tem mais Agora sim, o Maikão tá na merda mesmo Nem carro tem mais Agora sim cara O carro dele tá amassado E ele também Fiquei sem vida mano Fiquei sem vida mano Fiquei sem vida mano Fiquei sem vida mano Fiquei sem vida da cor só tá os gold Chega aí Fiquei yok. Olha pra trás, olha pra trás Cadê, eu não sei onde ele tá Da direita, frontедia behind o outro bicho Ah, ele não chego mais Cair ligado, japonês afg foi, foi, foi Cadê, cadê, cadê? Ali! Mano! Troca! O Chad foi de brada. Perdei mais motor, velho. Tenta achar o ponto futuro dele, tá ligado? Faz a volta! Pior, faz a volta, cara. Pelo mapa. Faz a volta pelo mapa e pega ele de frente. Ele tá indo mais pro... Ele quer pegar a distância, ó. Só ir direto lá pra frente. É, mas é a tática da... Do estado. Vai vir, Cláudio. É a opção, velho. Vocês são supostas mesmo. A gente é os terroristas do EBR. Aqui é a... Rua que vá, caralho. É, o Rua que vá. Nossa, que bosta. Ui! Muito doce, gente! Muito doce! O que seria isso, velho? Tudo isso pra nada, velho. O Mestre tá agora, tipo... Ó, que cara com os botões sozinhos. Aêêê! Aêêêê! Aêêêê! NANI, TIPRO! Aêêêê, TIPRO! Éêêê! TIPRO porque ele não sai daí! Não sai! Nossa, Ele vai. A guy morreu, só sai! A não pensa aqui. Os caras me mataram Hoje tá Maicon Hoje tá Maicon Não tem vida, não tem vida Tá com som no Maicon Também tá com som no Maicon Sai Olha só Caralho 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 Homem de japonês Caralho Seu vandano Não vai começar no carro, vai baixar num carro de fruta Minha larga Nem voa Pega o Maicon Nosso carro cai em cima Trouxe no Maicon Trouxe no Maicon Não mata, não mata, trouxe no Maicon Vamos matar o Matt Não, não, não mata o Matt, vamos troçar o Maicon A vez o Maicon Deixa ele subir no carro Deixa ele subir no carro Tira uma porta Sobe Matt, sobe rápido Matt Vim, vim Que que tu tá fazendo Vai Matt Vai Matt Deixa ele pegar no carro Ai, tá tentando abrir o meu Tá fechado Ha 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 Isso é um merda Realmente não quer, velho Ha 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 Que roda Ha 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 Olha só Ah não, tá vindo, tá vindo, tá vindo Alfreu Porra Vai, vai, vai virar Vai gente, vai gente Vai, 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 vai Vai junto Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai É, é pra cá, ó, eita Aí, cai, 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 cai Eu também Já morri? Nossa Aí, tô dentro dessa ladeira Ah Sério? Eu tô caindo aí Olha o arrasante que ficou Tá só o Big girando ali Vai, Big Tá me deixando tudo Big arrasante Pfff Pfff Pff Ah